E aí galera, beleza? Então, essa... Vou tá começando uma nova série no canal Deixa eu abaixar o volume aqui, pera aí Que vai ser trollando na GC e no MM, velho Foda-se, não aguento mais passar raiva com esses caras ruins Eu tô aqui com o Silveira e com o Gucci Pra gente não ser kickado Ah, na verdade a gente não tem nem como ser kickado, né? Então ela vai tá trollando full hard, velho Mas a gente vai começar de boa, porque aqui é a GC Senão nós tomamos uma banho, tá ligado? Tô na Smurf, mas... Tá escutando aí, ô Gucci e Silveira? Tá aí, beleza Mano, foi tipo assim Ah, mano, esse cara fica falando, velho Se o time desconcentra Alabou que aí, desconcentrei, rapaz Eles vão ver, eles vão ver Nossa Já tá aí no secret Secret, 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 secreto, secreto Ah, é A que moche, é A que moche É B que moche, é B que moche É B, 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 B É B, 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 B Vai, que moche, vai, que moche Viu tudo? Nossa, que moche, nossa, que moche Boa, Jatinha, boa, Jatinha Abre, que moche Boa Entrega, entrega Nossa, que moche Ninguém fora, Gucci Tudo dentro, rapaziada, tudo dentro Caralho, vai, pai de me bangar Ai, porcaria Meu boneco não quer descer, não Tudo fora, tudo fora, bori Marotei, marotei, marotei Marotei, marotei, vou pegar na faca Pera aí, vou pegar na faca Meu Deus, zé Olha aqui, essa bang velho Fede ali dentro, fede ali dentro 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 do bagulho atrás Costa, costa, costa Pega na faca Ai, 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 ai Pega na faca Tá escutando, tá escutando Eu já tô aqui, olha, olha... Tô atrás desse cara, olha ó... Passei por baixo... Opa, tá aqui tá aqui, fai nem cuidado... Defusa defusa food By foda-se, smoke 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 seu ruim,rospectamaimal Vai defuso, defuso defuso Nossa, que morse, é muito ruim Guarda alp seu bum, guarda alp 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 Eu sabia que eu sabia Eu sabia, eu sabia que eu ia defusar porra HAHAHAHA Eu sou aqui Eu sou por baixo Aaaaaah Que delicia Agua Wat Oeste Aaaaaaaaaa Pulei cima deles Oaaaaaaaaa Agora você pode desistir Agora você pode desistir Cadê Garou Garou Sou, ó, ó, ó Certo Isso, 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 isso Ele, 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 ele Ah, dele que eu, vai, cinta, 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 cinta Ah, cinta, 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 cinta Cês tão trollando, mano. Para de jogar essa flecha aí. Quem tá trollando aqui? Ficou flechando, mano. Para de jogar essa flecha aí. Ficou flechando, mano. Para de jogar essa flecha aí. Nossa! Nossa! Olha isso, velho. Para com isso, mano. Ah, o cara fica embaixo da minha perna. Eita aí, velho. Olha o cara, velho. Oh, um one taps. Nossa! Oh, os caras estão de cheater aí, velho. Como assim, cara? Já tinha dois em cima de mim. Fala aí, maus, pede e fala. Vai pula! Se mata, 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 se mata. Pula, pula, pula. Nossa! Oh, esse cara tá trollando, velho. Vai se foder, cara. Ah, não. Se foda aí, azul. Daí, how did that hurt? Puta, pula. Puta, pula, pula, pula. Puta, pula. Puta, pula, pula. Puta, pula, pula, pula. Tome, pula, pula. Puta, pula. Olha o parkour aqui. Esse moleque joga muito quadrado véi meu deus cara, cê tá jogando minecraft véi porra Tá tolando Ah mano, tá tirando pelo braço Tô achando que é RPG mano pra cê sair, pô mal a boca véi Deixa o cara jogar véi É, o cara tá concentrado ali véi Porra ou jotinha? Molotov no começo, todo mundo molotov, vai de frente Manda lá no, manda lá no... Molotov, deixa ninguém sair não, manda molotov Me dá avisar só no PQ1 que eu represento Tá na boca aí AHH FUUU, que que cê tá bom na boca? O que 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 você comoda? Hahahaha 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 Tchau!